Inscreva-se aqui em nosso canal, Black Forrozeiro. Antiflino, antiflina, 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 antiflina. Oi, Maruvinha! Traz-te atenção, essa nova onda é a cara do velhão, Years e mulheres todos vão querer dançar, Dessa pesadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupino, um chupai Um chupino, um chupai É pra tocar, pare, não São Robertinho da pisada, meu garoto Eu vou chamar Um negócio dela de chupi, eu vou chamar Um negócio dele de chupai, eu vou chamar Um negócio dela de chupi Olha aqui, um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupi, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Alô, novinha, alô, novinha, alô, novinha Preste atenção, essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres, todos vão querer dançar Dessa pesadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupi, um chupai Um chupino, um chupai Um chupino, um chupai Um chupi, um chupai É pra tocar no paredão Meu pai me ligo, mas eu já tô no porro A festa tá bombando e eu já tô passando mal As gata tá na mesa, aqui tá legal O uísque balançando, tá voltando pra descer Novinha jogando a mesa esperando por você Vem cá, neguinho, vem cá, pai Eu quero te beijar, quero te namorar Vem cá, neguinho, vem cá, pai Eu quero te beijar, quero te namorar Agora eu não sei mais o que faço O meu pai já me ligou atrás do carro A festa tá bombando, é hoje que eu quero beber Toda vez que eu saio é complicado Pego a chave e fujo com o carro A gata tá na minha, eu não posso perder Mas já meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Olha que a festa tá bombando e eu já tô muito legal A gata tá na minha, eu tô passando mal Tô plantando, batando, chegando pra descer O uísque tá na mesa esperando por você Vem cá, neguinho, vem cá, pai Eu quero te beijar, quero te namorar Vem cá, paiinho, vem cá, neguinho Eu quero te beijar, quero te namorar E agora eu já não sei mais o que faço O meu pai já me ligou atrás do carro A festa tá bombando, é hoje que eu quero beber Toda vez que eu saio é complicado Pego a chave e fujo com o carro A gata tá na minha, eu não posso perder Olha meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Meu pai me ligou, mas eu já tô no porro Segura, Robertinho É só encher e derramar É só encher e derramar Oh, bebê, eu tô no dia pra te ver Tô com saudade, mas perdoa Ai, vai, tu te engana e você me perdeu Ai, que saudade de você Ai, amor Me pega eu de novo, por favor Oh, bebê Meu coraçãozinho só quer você Atualizando o repertório ao vivo Você é Robertinho na pizarra Oh, bebê, eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade, porque não quer me atender Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade de você Ai, amor Ai, amor Me pega eu de novo, por favor Ai, bebê, meu coraçãozinho só quer você Ai, bebê, meu coraçãozinho só quer você Ai, bebê, meu coraçãozinho só quer você É só encher e derramar Só encher e derramar Sou o César Rambatinho da pisada Você é pra cima de mim Quando ela estiver Pra se arrepender E ela é barraqueira E nunca liga pra mim E não manda mensagem Quando ela estiver E ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de um barraque Eu não sabia que ela era assim Essa mulher me guarda aqui Quando eu passo Depois de tudo E quem gosta de mim Os meus amigos não me chamam mais pra festa Minha família se afastou de mim Eu não sei mais o que faço Essa mulher só quer ver meu fim E você vai seguir de mim Quando ela estiver Pra se arrepender Ela é barraqueira E nunca liga pra mim E não manda mensagem Quando ela estiver E ela é barraqueira Ela é pegada do corrom Vai, 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 Robertinho É só encher e derramando Meu garoto Robertinho na pizarra Vou alisar no repertório E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender E aí E ela é barraqueira E nunca liga pra mim E não manda mensagem Quando ela estiver E ela é barraqueira E eu não sabia que gostava de barrar Mas não sabia que era, era assim Essa mulher me faz dar cunha onde eu passo Depois de tudo E quem gosta de mim Os meus amigos não me chamam mais pra festa Minha família se afastou de mim Meu Deus do céu Eu não sei o que é que eu faço Essa mulher só quer ver meu fim E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender E ela é barraqueira E nunca liga pra mim E não manda mensagem Quando ela estiver E ela é barraqueira São Albertino na pisada Ao vivo Se você é sospeiro Se você é reculhado Pra barraqueira Só enchina e derruba É na batida do forró Não tem ser humano No mundo que possa Sou portador E eu tô sentindo Quando eu passo Eu vejo seu corpo Olhando pra mim E não vou ser sorrindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Volta logo meu bebê Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma mala e vem morar mais eu Arruma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Sou o Robertinho da pisada, meu garoto No terceiro mano, no mundo que possa Suportar a dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu lembro seu rosto Olhando pra mim, dando você ser lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Volta logo o bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Seu Robertinho da pisada Só em China e derruba Arruma a mala e vem morar mais eu 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 E ver os car Hey Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma e vem morar mais eu Arrua o cylinder O erro não tá em você É que eu sou outra pessoa Arruma a mala e vem morar mais eu É eu ser de outra A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser dela que ligou pra mim A pior parte vai ser dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Colocar o futuro de alguém que não sou eu em risco Você poderia ir saber melhor O melhor bar que essa cidade tem De meio por acaso conhecer alguém mais não dá paixão O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa Falar desse relacionamento É eu ser de outra O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa Falar desse relacionamento É eu ser de outra A partir dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir É só enchendo e derramar Você é Robertinho na pisada Estourando os paredão com Robertinho na pisada É só enchendo e derramar É a pegada do forró Eu vou ser de rolé com as colegas Só com as colegas Só com as colegas Eu vou ser de rolé com as colegas Só com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui? Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Essa é pra tocar nos paredões, anjina e derrama É na pegada do forró do Robert Eu, você, você de rolé com as colegas Só com as colegas, só com as colegas Eu, você de rolé com as colegas Só com as colegas, só com as colegas A noite foi ficando quente, foi ficando quente A noite foi ficando quente, foi ficando quente Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui? Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé, tá todo mundo nu Isso é um dos, isso aqui é sururu Na casa do seu Zé Isso é Robertinho no vivo É na pegada do forró do Robert Só dez anos de história, patrão É só cheio e derrama Ui!